Vereadora Renata Barreiro, bom dia Zaidan, prefeito Caio Matheus e vice-governador Felício. Na sequência da fala de Caio, reforçamos o pedido. Bertioga conta com seu apoio na saúde. Vice-governador, a vereadora Renata, ela é egressa, na verdade, ela é concursada na saúde de Bertioga. Ela é uma grande defensora da saúde no município. Então, um abração, viu, Renata? A dona Adalveira, a dona Adalveira, vale lembrar, né, parte da obrigação é municipal, a gente sabe, foi prefeito, né, a saúde básica, né, e parte é do Estado, né, e o nosso secretário de Neuzes está determinado a oferecer melhores serviços na área de saúde. Vou citar alguns exemplos, né, de problemas que vocês devem ter aí. Primeiro problema, hoje nós temos milhares de pessoas esperando o aparelho auditivo, né, em todo o Estado de São Paulo, né, e quem tem alguém com problema auditivo na família sabe a diferença que faz a oportunidade do aparelho auditivo adequado, né, e como muda a relação com a família. O segundo problema é o medicamento de alto custo. Eu já falo sobre o prós, mas falassem sobre medicamento de alto custo também. O problema é que, frequentemente, a gente tem falta de medicamento de alto custo, que tem uma logística muito ruim no Estado. O Eleus sabe disso e está preparando novidades para isso também, além de outras situações que a gente vai poder detalhar e conversar ao longo do mandato. E aí E aí E aí Obrigado.